E eu também devolvo pra vocês, gente, muito obrigado, já agradeci hoje, ontem, vou agradecer amanhã. Vocês representam uma fase de pessoas que sabem que nós estamos aqui pra mudar a vida das outras pessoas. Eu acho que não tem nada que dê mais alegria no coração da gente do que viver com propósito. O que é viver com propósito? É fazer uma coisa que você gosta, que você ama, que te dá tesão. Esse tesão é uma coisa bonitinha de dizer, tá? Que te dá muita... Tem uma outra palavra pra traduzir? Ou tesão? Frenesir? Oi? Muito entusiasmo. É bonitinho, né? Então, muito entusiasmo. Te dá muito entusiasmo e que ajude pessoas. Nós não temos que curar as outras pessoas. Nós temos que ajudar as pessoas a se curarem. Só que acreditem, gente, nós não podemos cair na inocência. Até pra ajudar as pessoas a se ajudarem, nós precisamos fazer malabarismo. Até pra convencer as pessoas que chegou a hora de fazer a mudança que elas precisam e devem fazer, nós temos que usar energia o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que motivar, animar, empurrar, ajudar. E nós temos que também fazer isso conosco. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte. Que tem três verdades que você não pode ignorar ao fazer um atendimento. Alguns de vocês podem dizer assim, Bruno, eu ainda não sou um terapeuta, que já estou num ambiente profissional. Então, eu quero contar pra vocês que os meus três primeiros anos de amadorismo, desses três primeiros anos, dois, eu atendi de graça. Eu acho que atender de graça só justifica pelo fato de te treinar, aprender a lidar com experiências. Mas atender de graça é muito ruim. Pra quem? Principalmente pras pessoas. A gente vai sempre falar disso, você tem que sempre gerar uma troca, você tem que sempre gerar isso, porque a gente precisa que essa energia fique circulando. Quando a pessoa vem, pega uma caridade sua e vai embora, ela fica com uma dívida pra você. Uma vez eu tive uma clara inspiração espiritual, e nessa inspiração espiritual eu perguntava pra esse ser juroso, falava, o que é melhor? A pessoa ir num centro espírita, espiritualista, receber um tratamento e ir embora? Ou ela ir num consultório de terapia, pagar caro pela consulta, ou médio, ou não sei quanto? Aí essa entidade me passou telepaticamente, que é muito melhor a pessoa ir num consultório e pagar, porque aquela dívida fica quitada, aquela troca fica quitada. Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que eu trabalhei muitos anos no amadorismo, mas muitos mesmo, e muitas consultas, foram milhares de consultas no amadorismo. Por que amadorismo? Porque era na sala da minha casa. Eu tinha uma casa totalmente voltada pra isso, e na sala da minha casa eu fazia o atendimento. Certo? Então por que eu falo isso? Porque tem pessoas aqui que estão num grau mais avançado, que já atendem há bastante tempo, tem pessoas com outras formações nessa área, na área de atendimento das pessoas, em qualquer forma de terapêutica, e pode ser que você se sinta deslocado. O que eu vou falar aqui pra você foi muito bem pensado. Eu quero que vocês entendam que se a gente não prestar atenção nessas três verdades que você não pode ignorar, é muito provável que as pessoas comecem a perceber que fazer terapia ou é coisa de fresco, ou é coisa de rico, ou é coisa de doente mental, e esse estigma está mudando graças a vocês, graças a nós. Só que ainda assim, mesmo que você seja um amador, ou mesmo que você seja um profissional, quando eu digo profissional, já tem o seu consultório com alvará, com uma sala mais bonita, alguns com uma secretária, já tem um processo, e isso é natural, vocês vão conquistar. Quem gosta de pessoas, quem gosta de ajudar pessoas a se ajudarem, não vai conseguir viver, até chegar o momento que comece a fazer isso. É muito engraçado, porque a gente ajuda as pessoas, e a gente se ajuda muito mais. E isso é que é legal, esse tipo de vida que eu desejo pra vocês. E aí, o legal é que quando você encontra esse tipo de vida, a prosperidade encontra você. É isso que eu desejo pra vocês. Então, quando a gente esquece de alguns pontos, no amadorismo, ou no caminho do profissionalismo, que a gente está contribuindo com vocês nisso, no curso, a gente começa a atender, e fica tão encantado com a fitoenergética, ou com tantas técnicas nos bônus que vocês receberam. A radiestesia, só a radiestesia, era instrumento pra eu trabalhar por mais de seis meses no meu começo. Só a radiestesia. Fora a cromoterapia, fora outras técnicas que vocês têm como bônus nesse curso. Mas o que acontece? Às vezes a gente fica tão inebriado, embriagado com a qualidade das técnicas, com a beleza da energia que elas oferecem, e que nós esquecemos essas três verdades. E uma coisa que eu preciso dizer pra vocês. A maioria dos consultantes não voltam depois da terceira consulta. A maioria. E caramba, todo mundo tem emoções pra curar. Todo mundo tem medo, raiva, tristeza, ansiedade, briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos, não tá feliz no trabalho. Todo mundo tem emoções ruins pra curar. Todo mundo tem problemas. E por que que essas pessoas abandonam a consulta, no máximo, até a terceira consulta elas vêm? Elas não se sentem motivadas. Elas não entendem o processo. E tem uma coisa muito importante, né? As pessoas não conseguem perceber valor naquilo que você tá fazendo. E, inclusive, alguém na nossa comunidade no Facebook perguntou, eu acho que quando nós colocamos o bônus nove passos pra atender em consultório, quem não assistiu tem que assistir, hein? Quem assistiu esse bônus não vale mentir. Não é legal, obrigado. Já dizer que ele mentir numa aula dessa dá um carma triplo. Três vidas com o meu carma. Então, dentro desse conceito, o que que a gente precisa? A gente precisa gerar esse envolvimento, essa questão toda, porque uma consulta tem que ser uma experiência percebida. Precisa ser percebida. Então, eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui quer ser um terapeuta que quando a pessoa sair do seu consultório ela vai falar assim, caramba, esse terapeuta é porreta. Quem quer? Legal. Quem aqui quer ser reconhecido como talvez o melhor terapeuta de fitoenergética e de técnicas associadas da sua cidade e da sua região? Quem quer? Quem aqui quer ajudar as pessoas a se ajudarem e ser melhor, mais felizes, mais prósperas e ricas e tudo mais? Quem quer? Eu também quero, eu também gosto disso. E acreditem, não basta ter só boa intenção e não basta ter só a melhor das técnicas ou uma das melhores técnicas. E eu não falei que a fitoenergética é a melhor das técnicas. É uma técnica tão boa quanto centenas de milhares que existem por aí. Agora, acontece isso, as pessoas não estão enxergando valor. E até entre os terapeutas, olha que situação. Esses dias encontrei um terapeuta bem sucedido, bem sucedido. E eu falei, cara, você está precisando de uma consulta. Vai com esse, eu conheço, eu conheço, que são terapeutas incríveis. Ah, sabe o que ele falou para mim? Ah, mas esse aqui é muito caro a consulta dele. E essa pessoa já é um terapeuta que atende. Então, até entre nós a gente tem dó de pagar consulta para outro colega. Nem nós estamos reconhecendo o valor na hora de ser atendido. Não, isso está errado, isso tem que mudar. Então, se eu percebo o valor numa roupa, eu vou e compro. Se eu percebo o valor no iPhone 6, o próximo agora, eu vou lá e compro. Se eu percebo o valor numa viagem para um lugar legal, eu vou lá e compro. Se eu percebo o valor num curso de fita energética, que tem bônus para caramba, eu vou lá e compro. Tudo é assim. Agora, por que as pessoas não estão percebendo valor no curso? Então, no atendimento, infelizmente, a terapia holística, e quando eu falo holístico, talvez vocês não lembrem, eu não saibam, é o tipo de terapia que trata o ser humano como um todo. Algumas formas de terapêuticas em si, elas vão olhar o seu pé. Ah, o seu pé está ruim? Vou tratar o seu pé. Nada contra esse tipo de terapia, mas ele está olhando só o pé e pronto. Se alguém chegar no seu consultório com dor no pé e pedindo ajuda para o pé dele, você vai perguntar da pessoa, perguntar de todos os chakras, vai fazer as perguntas dos chakras, você vai conversar com elas, quer saber como é que está a raiva, como é que está a família, você quer saber como está a vida dessa pessoa, certo? Então, a terapia holística veio ser como um todo. E existem várias formas de terapias holísticas, várias terapias holísticas. Muitos de vocês já fizeram outros cursos, como o reiki, tem muitos reikiados aqui, e entre outros cursos em si, terapia de florais, EFT, inclusive nós temos uma autoridade em EFT hoje, então a gente tem esse conceito de que quando as pessoas estão no aperto, elas não lembram do terapeuta holístico. Vocês não lembram, eu às vezes não lembro. Eu vou lá falar, estou com dor de cabeça, vou tomar um remédio, ou minha vida não vai bem, eu brigo. A gente não lembra que esse tipo de terapia que nós somos facilitadores pode mudar a realidade das pessoas. O que eu fiz aqui, gente? Ah, isso aqui acontece às vezes, tá? E a verdadeira causa é que nós temos um grave erro, que é o ciclo da falência. O que é o ciclo da falência? Funciona assim, ó. O terapeuta erra o foco da consulta. Este é o ponto. Nós temos o costume de errar o foco da consulta. E aí eu pergunto para vocês, como é que será que eu sei disso? Porque eu errei muito, muito, muito. E conversando com colegas, e aí fomos fazendo o curso, estudando com outras pessoas, e vendo que é aí que nasce o ciclo da falência. E vocês vão ver que sempre, em todos os casos, existem básicos, três caminhos que nós devemos prestar atenção em qualquer atendimento. Vamos lá. O consultante não percebe o valor. Então, eu errei, eu como terapeuta, errei o foco que eu tenho que dar para a consulta. Mas, espera aí, Bruno, a pessoa não vem sempre ela reclamando e ela dizendo o que ela quer mudar? Sim. Mas a gente tem que ajudar nessa leitura. Então, só o fato dela dizer o que ela quer e eu ajudar no que ela quer já não é suficiente? Não. Vocês vão ver que tem três focos básicos que movem o ser humano e tudo, absolutamente tudo que eles reclamam estão dentro de um desses três focos e você tem que ter claro na sua mente. Continuando o ciclo da falência. O terapeuta não tem reconhecimento. Você erra o foco, o consultante não percebe o valor, você não é reconhecido. Ah, que saco, esses dias eu comprei o que é uma calça? Comprei uma calça longe, adorei a calça, achei a cor dela, quando chega em casa estourou um botão aqui e outro aqui e eu não podia trocar. Eu fiquei muito perto da vida porque não foi uma calça baratinha de promoção. Eu não percebi valor, nunca vou comprar naquela loja se um dia for lá. Eu fiquei bravo, não senti diferença naquilo. Certo? Então a gente, eu falo de coisas bem materiais para a gente entender isso. O consultante, você precisa ajudar o seu consultante a perceber valor naquilo que você está propondo para ele. e nós, espiritualistas, a maioria, alguns estão enterrando nisso, quando eu digo espiritualista até é uma expressão errada. Nós somos aqui mais românticos, nós somos aqui mais coração, nós somos menos mental. O contato com a energia das plantas, ele automaticamente quem começa a usar a energia das plantas começa a ficar mais cardíaco, começa a ficar mais sentimento, começa a ficar diferente. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos equilibrar nesse sentido que se você não souber e não treinar o seu consultante a perceber valor na sua consulta, um, você nunca vai ter condições de cobrar o valor que você acha digno para viver. Dois, as pessoas nunca nem vão te procurar porque elas não consideram que o que você faz é a primeira opção delas. Quem aqui tem dificuldade para cobrar uma consulta? Por favor. Legal, hein? Metade. Eu imaginei que fosse mais. Dificuldade de cobrar. Quem aqui ainda não consegue cobrar por uma consulta ou acha errado? Ou não consegue ou acha errado? Vamos juntar todo mundo. Puxa, obrigado por vocês erguerem o braço. Olha, pode ter certeza que nós vamos ajudar vocês a sair desse evento com confiança para que vocês achem vocês também que o trabalho de vocês vale muito. Tá bom? E eu passei muito por isso. Se não fosse o Paulo Henrique, nosso sócio, que subiu aqui, as pessoas iam, se consultavam comigo e ainda, muitas vezes, eu dava o dinheiro para elas pegarem o ônibus de volta. Tá bom? Então, por último, o terapeuta não tem sucesso. Esse é o ciclo da falência. Quem é que está nesse ciclo da falência? Não, eu no braço agora. Quem é que está nesse ciclo da falência? Muitas pessoas estão. E que ciclo da falência é esse? Daí você fica perdendo tempo em cursos, em cursos, em cursos, em cursos, tirando o seu foco que você precisa de mais cursos para ter confiança. E você não precisa de mais cursos para ter confiança. É claro que você tem que estudar, continue estudando, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que eu vejo muitas pessoas falando aí eu preciso de mais um curso agora, aí eu preciso de mais um curso. Não, coloque em prática o seu. Coloque em prática o seu. Faz, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica, estuda, aplica. Se você está estudando, está aplicando, você tem direito de buscar outros cursos dentro dessa área de atender outras pessoas. E aí, existe sim uma solução. Essa solução é que jamais esqueça três pontos essenciais em uma consulta, jamais esqueça esses três pontos de uma consulta e sempre treine o seu consultante a perceber valor. Então nós vamos dividir essa palestra em duas partes. Um, sempre treine o seu consultante a perceber valor. E dois, sempre foque em três objetivos básicos. Talvez para o consultante o que ele quer é simplesmente acabar com uma dor. Mas na sua cabeça você vai aprender como lidar com isso, tá bom? Vamos em frente. Aí é o seguinte, primeira parte, o trabalho se divide em três focos. A pessoa entrou, ah, deixa eu te dizer, uma vez eu atendi uma pessoa num banco de praça, tá? Outra vez eu atendi a pessoa na espera do dentista. é claro que eu não fiz uma aplicação de ATF ou de fita de energia na pessoa. Foi conversando. No começo essas coisas existem. Eu acho, sinceramente, que não foi, que não é legal trabalhar gratuitamente. Faz mal pra você e pro seu consultante. Mas entre trabalhar gratuitamente e não trabalhar, eu vou dizer, trabalhe gratuitamente. Mas tenha bem na sua cabeça quanto tempo você vai trabalhar gratuitamente e por que que você quer trabalhar gratuitamente? Você tá trocando, olha, eu atendo ele gratuitamente, ele ganha esse atendimento e eu evoluo, eu aprendo, eu tenho casos de consultório. É uma delícia você ter casos de consultório. 4 mil casos, 5 mil casos, 6 mil casos. Quando a gente dá palestra e alguém pergunta alguma coisa pra nós, é difícil que a gente não tenha atendido algum consultante que não tenha tido problema parecido. Certo, Denise? Então, a gente tem esses casos, eu recomendo isso pra vocês, isso vai melhorar a vida de vocês e você atende as pessoas, atende as pessoas e a sua vida melhora. Quando você tá com um problema e você entra no consultório, o problema do consultante é muito pior que o seu, você se anima, você fala, caramba, eu tô aqui reclamando, vamos ajudar ele. Então, vamos ao primeiro foco. Toda consulta, todo consultante precisa atingir metas. Normalmente, é meta ligada a relacionamento, meta ligada a trabalho, meta ligada a projetos em si. Você tem que achar esse objetivo com o seu consultante. Mas assim, deixa eu explicar pra você, quando você começa a conversar com o seu consultante, escutar ele numa entrada de consulta, lembra lá nos nove passos, você escuta ele, você ouve ele, mas internamente você não vai falar pra ele, ah, qual que é a sua meta dos três focos lá que o Bruno falou, você não vai fazer isso. Você tem na sua cabeça e você vai ver no final como é fácil de fazer isso. Porque o grande lance é educar ele a perceber valor. Entendam, vocês não perdem o foco nunca e ele percebe o quanto as coisas estão melhorando. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos consultantes que vocês já atenderam, que pararam de se consultar com você, pararam de tomar chá ou de usar mandala ou de qualquer coisa, ele acha que está tudo bem, mas ele não percebe o quanto o seu tratamento já ajudou ele. Via de regra, ele não percebe. Quando você começa a perguntar e aquela raiva, nossa, e aquela dor no rim direito, nossa, ele não tinha percebido que essa melhora se deu em função da terapia que você aplicou. Vocês sabiam disso, não é? Vocês já conversaram com algumas pessoas, elas falam, nossa, ele mesmo não tinha percebido, melhorou. Perceberam ou não? Então, se a gente começar a treinar o nosso consultante a perceber isso, ele começa, ele começa na conversa interna dele, esse troço está funcionando, essa coisa de chazinho não é brincadeira não. E é isso que eu desejo para vocês. Então, lembrem o seguinte, entrou no consultório, é provável que o seu consultante, a meta número um dele, desculpa, o foco número um dele esteja relacionado a atingir metas. O que eu quero dizer é que existem os consultantes do mundo, que somos todos nós, e todos eles vão se encaixar em um desses três grupos. Então, é provável que você se lembre, nossa, eu tenho aquele consultante, eu tenho aquele vizinho, que a meta dele é fazer uma viagem internacional. Você vai ajudar ele a sair do ponto A e ir para o ponto B. Você tem que ter claro isso na cabeça. Quando ele chegou, ele falou, você é um guardião, é um facilitador, você facilita o trabalho dele com todas as técnicas terapêuticas que você tem. Com todas. Eu não sei se vocês viram Turma 2, mas a gente liberou 80% do módulo 10 essa semana e eu vou deixar o módulo 10, o último vídeo do módulo 10, eu vou propor para vocês uma sequência de 8 ou 10 consultas em que vocês vão trocando as formas de atender para uma pessoa passar por uma batelada incrível de tratamentos. Mas qual é o seu objetivo? Ele está tomando chá, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Caramba, eu quero ajudar ele a conquistar o relacionamento. Eu quero ajudar ele a sair de um relacionamento tóxico ou tratar um relacionamento tóxico, ou seja, estou em harmonia com o relacionamento, ou eu quero sair de um relacionamento que eu não aguento mais e ajudar a pessoa a tomar a decisão correta para ir para outro ponto. Então, atingir metas, esse é o foco. Vocês não podem se distrair, gente. Se vocês contratam um pedreiro para construir a casa de vocês, a meta é que ele construa bem no tempo, no preço, não é? Toda vez que ele erra a meta, quem já construiu sabe o quanto se achar. Então, nós temos que ter uma meta. A pessoa vai lá, ela não vai para devagar e a gente se perde nisso, porque nós adoramos o verde, o coração verde, nós adoramos o espiritual e isso é lindo, mas principalmente nas suas práticas e quando ele está na maca ou quando você está se preparando. Agora, são pessoas com necessidades reais e com metas reais. Prestem atenção nisso e vamos para o próximo foco. Próspero, você quer ajudar a que ele fique mais próspero e ponto. No Brasil, desde 2005, o endividamento médio vem aumentando. Ah, mas aí é a classe até 10 salários mínimos. Não, de 10 a 30 salários mínimos, a curva de crescimento está igual. O endividamento percentual, 37% das famílias brasileiras estão endividadas até 10 salários mínimos. e acima de 10 salários mínimos passa para 27, 26%, mas se mantém mesmo em 2005. Isso não é possível. E outra, de 10 anos para cá, de 10 anos para cá, quase que triplicou o consumo de remédios controlados e dizem que nos próximos 20 anos vai multiplicar por 10. Aí eu vi essa reportagem e falei, não vai, nós temos o primeiro encontro com as edifícios energéticos e isso não vai multiplicar por 10. E eu acredito nisso, vocês sabem que eu acredito nisso? E eu já acho que vocês estão ajudando muitas pessoas a diminuir o remédio. Agora, entenda uma coisa, eu não sou contra o remédio, a pessoa quer se matar, a pessoa está com uma inflamação insuportável, a pessoa está com febre, é remédio. Mas espera aí, a causa é emocional, a gente tem que tratar e somos nós que tratamos ou qualquer terapeuta que trata emoções e pronto. Você não trata emoção com remédio, você dopa emoção com remédio e nós somos acostumados a isso, eu me incluo o tempo inteiro porque eu não sou o dono da verdade e nem vocês são. Nós estamos aqui para mudar esse paradigma. Mas as pessoas precisam de dinheiro e a gente tem crenças negativas sobre dinheiro e vocês vão ver pessoas incríveis nesse palco aqui, pessoas que têm agenda lotada, pessoas que realmente se não fossem nossos parceiraços, talvez não estariam aqui, que vão ajudar vocês ao longo desses dois dias a quebrar essas crenças e aumentar a confiança e entender a importância da profissão de vocês. que é linda, é gostosa e ainda ajuda pessoas. Então, vocês precisam ajudar. Pode ser que nesse momento alguém pergunte, mas Bruno, nem eu tenho a prosperidade dos meus sonhos. Como é que eu vou ajudar a pessoa a conquistar a prosperidade dos sonhos dela se eu preciso do seu exemplo? Você vai conseguir, vamos lá em frente. Vocês vão entender que vai fazer sentido. Então, é provável que um outro grupo de consultantes busque a prosperidade. O primeiro grupo busca o quê? O primeiro busca metas. O segundo busca isso aí. Vamos para o terceiro grupo? Ele busca ficar curado. Ele está com dor no pé, ele quer curar dor no pé. Certo? Esse é... Deixa eu parar para a foto. Tá bom, Cris? Esse é o caminho. Leonino no palco, né? Que coisa boa. Mas acredito, eu não gosto muito de tirar foto. Muito. Mas a minha comadre tem me doutrinada, minha esposa também gosta um pouquinho de tirar foto, né, Paulo Henrique? Então, tá bom. Mas eu adorei tirar foto com vocês ontem. Adorei. De coração, tá? De coração. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas palavras que eu ouvi. Vocês falando, nossa, porque tem energético eu fiz isso, fiz aquilo. Nossa, eu fico muito feliz. Sabe? E eu tenho certeza que vocês podem muito mais. Vocês têm condições melhores para fazer a diferença agora. Então, curado. A pessoa vem e fala, olha, eu estou com... Tem um caso, eu vou deixar esse caso para contar depois, mas tem vários e vários casos de pessoas que falam, eu não aguento mais essa infecção, eu não aguento mais essa inflamação, eu não aguento mais isso. tinha uma época que a gente fazia pomadas e sprays e cremes e eu acho que isso é uma coisa que vocês devem pensar, tá? Quando você aprende no nível 4 a fazer as essências, você consegue colocar as essências em qualquer lugar. Então, a gente fazia pomadas e cremes e tudo e eu me lembro de um consultante que a Patrícia tinha que era pai de uma colega de trabalho dela e ele tirou um tumor do cérebro do tamanho de uma laranja e a primeira palavra que ele falou, quando ele conseguiu falar depois daquilo, eu vou imitar ele, mas eu não estava na hora. Segundo, me disseram, ele falou, creme, fita energética. Olha a fé e a confiança nisso, mas tem muita gente falar, mas só a fé é o suficiente? Claro que não é. Ele acordou do coma e o pessoal ficou impressionado, porque acharam que ele ia falar meus filhos, falou isso. É verdade. E se vocês souberem o número de pessoas, o número de mulheres que já engravidaram por causa das essências que vocês aprendem a fazer no nível 3 e 4, é inacreditável. Vocês sabem, que hoje em dia está cada vez maior o número de pessoas, mulheres, que não conseguem engravidar. Isso é normal dos novos tempos e pronto. E a fita energética pode ajudar nisso. Então as pessoas chegam com casos gravíssimos de câncer. Eu já falei isso em vídeo. Vamos falar. É que a gente tem o cuidado certo de falar, porque está tudo sendo filmado, mas o fato é que em Porto Alegre eu atendi por bastante tempo um moço que sumiu o HIV dele. Sumiu. Ele fez a parte dele. Ele fez tudo. Ele fazia tudo. E tudo isso que eu e a Patrícia fomos aprendendo com a ajuda de outros colegas e tudo mais, é o que nós estamos ensinando para vocês. E sumiu o HIV dele. Sumiu. Falaram depois que era erro no exame. Ele nunca processou laboratório nem nada, porque ele sabia o que era. E ele não queria perder tempo para processar o laboratório, porque afinal ele estava curado. E também tem casos, não mais do que um, não menos do que um, de diabetes, dependendo do tipo, é claro, que sumiram. Ou no mínimo ficaram completamente controlados. Agora, o número de curas de depressão. Ah, esse então. Cura de depressão, mágoa, tristeza, mágoa do passado. Como é que você atende uma pessoa que está muito magoada do passado e aí ela se cura de mágoa do passado. Se você não treinar essa pessoa a perceber valor de curar a mágoa do passado, ela nunca vai valorizar o seu atendimento. Entendam uma coisa que eu estou falando aqui. Eu não estou dizendo que você tem que desfilar, sei lá onde, dizendo, eu sou terapeuta que ajudei aquela pessoa. Se você fizer isso, a sua carreira é curta. Bom, se você não manter a humildade, mas é humildade com força, humildade com determinação. Você precisa saber o que você está fazendo e você precisa lembrar o seu consultante, ei, hello, acorda. Sua energia estava toda desequilibrada, você começou a fazer isso, deu isso. E antes dessa consulta, você tinha isso e agora você tem isso. E a distância entre isso e isso é o que você investiu de tempo e dinheiro na nossa consulta, entendeu? Por isso que a palavra da fita energética é comprometimento. Vocês vão ver agora no código do ATF que eu gravei para vocês essa semana, não sei se alguém teve tempo de ouvir, mas a palavra é comprometimento. Se a gente não conquista o comprometimento das pessoas, elas não voltam. Mas muita gente acha que você tem que chegar lá e falar, eu quero o seu comprometimento. Se você não tiver o comprometimento, não dá. Não, você tem que conquistar o comprometimento. É como um respeito. A gente pede comprometimento e isso faz com que a gente tire da nossa agenda pessoas que só estão de brincadeira com você. Aquelas pessoas que querem que traga o amor em 72 horas. Esses tempos, uma das últimas cursos que nós demos presencial de nível 1, eu e a Patrícia fomos para Torres, é uma cidade de Vitoriane aqui do Rio Grande do Sul, 200 quilômetros daqui. E aí a gente vê pacas, traga o seu amor em 72 horas. Só que a concorrência está grande. Naquela semana nós vimos traga o seu amor em 24 horas. Eu fico pensando se é amarrado, se é acorrentado, se é sequestrado. Vai que traga? Oi? Sedex 10. Sedex 10. Agora, a outra pergunta é a gente traz em 24 horas, agora eu não sei quanto tempo a pessoa fica junto de novo, né? É verdade. E vamos lá. Então, essa aqui é a meta. Meta, esse aqui é os focos. Então, primeiro grupo de consultante, metas. Segundo grupo de consultante, terceiro grupo de consultante, legal? Tudo bem? Tamo junto? Vamos lá. Então, ajudando o consultante a ter prosperidade, você também terá. Esta é a chave. Eu me lembro de certa feita, ele estava no meu escritório escrevendo e aquela vida que pagava a conta, já estava melhor, mas pagava a conta, não podia fazer nenhum curso a mais, eu podia comprar dois livros por mês, se eu comprasse três eu apertava. E eu rezando no meu consultório, no meu escritório, no meu consultório, acho que era, era tudo junto, né? Aí eu estava rezando e eu falei, pai, me mostra, me fazendo tudo para mudar a prosperidade, me mostra o que eu tenho que fazer. E naquele dia me veio uma intuição muito clara, ajuda as pessoas, agrega valor na vida das pessoas que a sua vida vai ser agregada a valor e pronto. Se você olhar os gurus americanos falam isso há muito tempo, Napoleão Rio falava isso, inventou a lei do triunfo e o cara começou a falar de lei da atração. Então, é agregando valor na vida das pessoas que você terá valor agregado à sua vida. Então, olha só, ajudando as pessoas a ter prosperidade, você terá. ajudando as pessoas a conquistar felicidade, você terá. Ajudando as pessoas a conquistar betas, você terá. Ajudando as pessoas a conquistar saúde, você terá. Essa é a regra. E quando você entra no consultório, você tem que abandonar o ego, a gente não percebe o quanto nós somos egocêntricos. A gente quer fazer a terapia que a gente está com vontade de treinar. Não tem nada de errado com isso, desde que você não se perca dos três focos. Essa pessoa entrou aqui no consultório, o que eu vou fazer com ela? Eu vou levar ela para o foco 1, eu vou levar ela para o foco 2 e eu vou levar ela para o foco 3. Bruno, acontece da pessoa querer tudo ao mesmo tempo? Acontece. E às vezes dá para atender as três coisas ao mesmo tempo. Então, ajudando o seu consultante a ter saúde, você igualmente terá. Agora, eu acho isso daqui, você vai falar, Bruno, é só isso? É. É a cereja do bolo. Testado e aprovado. Eu trouxe um modelo meu aqui para vocês, tá? Mas é testado e aprovado, faz a diferença. Inclusive, o pessoal mais antigo, a Denise que já viu e a Patrícia dando uns... Olha, se a gente deu 150 cursos de fita energética, quando a Patrícia falou 3 mil alunos, é só de fita, né? Porque os outros cursos em si, a gente já está chegando a 20 mil alunos quase. Mas só de fita energética é 3 mil. Ela, eu tenho certeza que a Denise nunca viu isso que eu vou falar para vocês. Ela sabe fazer isso, mas ela nunca viu, porque eu nunca dei isso para nenhuma palestra nenhuma vez. Eu queria trazer para vocês alguma coisa especial. E Bruno, você ensinou isso antes? porque eu não me lembrei. É que eu não faço quase nada, daí passou. Tá bom? Vamos lá. Como fazer? Eduque o seu consultante para perceber valor. Você precisa educá-lo e é muito simples. Você vai conversar com ele, vai ver o que ele quer e depois você vai fazer uma simples avaliação com ele. Essa avaliação é muito simples. perguntas do foco 1. Nós não temos 3 focos básicos em cada consulta? Não falamos disso? Você vai fazer perguntas do foco 1. Qual é o seu nível de prosperidade? Isso está trocado, porque esse é o foco 2, gente. Eu errei, tá? Mas tudo bem. Qual é o seu nível de prosperidade de 0 a 10? Esse é do foco 2, mas não importa os números, porque você tem esses 3 focos. Qual é o 1, qual é o 2, qual é o 3? Não faz diferença, tá? Eu errei ali no slide, não tinha percebido, mas não faz diferença. Qual é o seu nível de prosperidade de 0 a 10? Você pergunta para a pessoa, lembrando que prosperidade não é só dinheiro. Tem muita gente que tem crença negativa e fala, ah, o cara é tão rico, é um infeliz, bate nos filhos, está doente. Isso não é prosperidade, isso é só dinheiro. Agora, prosperidade não é eu tenho estado de espírito rico, mas tem que ter dinheiro que honre as contas no final do mês e que te permita sair ou aqui e fazer alguma coisa lá. Liberdade. Dinheiro, prosperidade, te traga liberdade. Então eu pergunto para você, escrevam aí, qual é o seu nível de prosperidade de 0 a 10? Até para você treinar, né? Nada como a gente passar pelo atendimento para saber como é que é o outro. Qual é o seu nível de prosperidade de 0 a 10? E aqui eu coloquei uma tabela básica para te ajudar. É de 0 a 2,5? Nota, né? Qual a nota que você dá para a sua prosperidade? De 0 a 2,5? De 2,5 a 5? De 5,1 a 7,5? Ou de 7,6 a 10? Aí o consultante dá a nota para você. E você vai fazer o quê? Hoje, dia 20, eu atendi o Joãozinho, Joãozinho de Deus, e ele falou que o nível de prosperidade dele era tanto. Anotou, certo? O cuidado que a gente tem que ter é que a resposta não seja rasa. Você ajude ele a perceber o que é prosperidade, mais ou menos como eu ajudei vocês a perceber o que é prosperidade aqui. Tá bom? E aí anota. Simplesmente assim. Tudo bem? Aí, a outra pergunta. Descreva três metas pessoais. Essa pergunta é do outro foco. Descreva três metas pessoais. Fale pra mim três metas pessoais. Só que eu vou dizer uma coisa pra vocês. A gente vai treinando e às vezes o consultante fala metas e você vê que aquilo não é muito meta pra ele. Mas você anota. Ou você simplesmente cutuca ele. Mas é isso mesmo que você quer? Ah, e a minha meta é ver meus filhos felizes? Não, a sua meta é a felicidade que você quer conquistar a ver os seus filhos felizes. Entenderam a diferença? O comentário uma, a minha meta é ver meus filhos felizes. Bonito, sensato. Mas a sua meta, senhora, não é ver seus filhos felizes. A sua meta é ser feliz, estar feliz ao ver seus filhos felizes. Certo? Por quê? Será que a sua meta é ver seus filhos felizes ainda assim sentindo tristeza? Não, né? Então, o que eu quero dizer é que normalmente as metas que as pessoas falam não é nem real. Você dá uma cutucadinha. E outra coisa, se a pessoa chega muito mal fisicamente, daqui a pouco você nem faz perguntas relacionadas a prosperidade ou relacionadas a metas. Você fica naquilo, mas a pessoa tem que responder. Eu sempre gosto de fazer as três. Qual distância de cada uma das metas você está? Então, cite para mim três metas pessoais. Ah, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, eu quero conquistar isso. Legal. Aí a meta um, qual a distância que você está dela? E você anota. Meta um é isso, eu estou longe demais. ela disse. Meta dois é tal coisa, anota mais ou menos, muito perto. E a outra meta você vai dizer, perto. Eu citei um exemplo para você, você pode criar um monte de escala. Eu fiz assim de propósito, o slide vai estar lá, se vocês quiserem usar tal e qual funciona, eu gosto de simplificar, vocês sabem disso, mas isso funciona. Tá bom? Outra coisa, descreva-se o nível de saúde e disposição física de 0 a 10. Certo? Porque segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é simplesmente ausência de doença. Tudo bem? Saúde é um estado de espírito. Não é só ausência de doença. E aí você pergunta, olha, de 0 a 10, qual é o seu nível de saúde? Pergunta-se que tem que ser rápida, tem que roubar três, cinco minutos da sua consulta, tá bom? E a Educa ela responder, 0, 1, 2, 3, 4, e anota. Dia tal, falou isso, falou aquilo. E vai para o atendimento. E vai para a técnica que você reconheceu ao fazer a sua abordagem terapêutica com ela, do jeito que vocês já aprenderam, ou mesclando as coisas que vocês já usaram, e chegando à abordagem com a pessoa. Você simplesmente vai anotar e você vai começar a perceber o que essa pessoa quer. Outra coisa, o tempo nos ensina, quando eu digo tempo, é atender um, outro e outro, o brilho nos olhos da pessoa, fala aquilo que ela tem mais pré-disposição a atingir, ah, minha meta é falar javanês até o final do ano. A pessoa não está afim de falar javanês, nem sei se essa língua existe, mas ela não está muito afim disso, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com um consultante doido, e nós somos doidos. Eu, quando eu vou me consultar com a Patrícia, ou ela vai se consultar comigo, é os piores consultantes que tem. Sabe por quê? A gente nunca quer a cura, tá? A gente vai e pede ajuda, mas tem uma coisa que é o mal do consultante. O consultante vem e pede sua ajuda, desde que a sua ajuda seja do jeito que ele acha que a ajuda tem que ser. Me ajuda, desde que seja do jeito que eu acho que a ajuda tem que ser? Louco isso, né? E tem que tomar cuidado, você é muito consultante. Até tem uma piada que eu vi esses dias, chegou, o consultante falou para o doutor, né? O terapeuta falou, doutor, eu tenho tendência suicida. O que é a primeira coisa que eu devo fazer? O doutor pensou, pensou e falou, paga a consulta primeiro. Não dá, né? A gente tem, a gente tem muitas coisas assim. Então, se for uma pessoa tendência suicida, você amarra ela, pede para ela pagar a consulta primeiro. Vocês vão atender muitos, tá? Certo? Vocês vão atender. Muitos. Se Deus quiser, vocês vão ajudá-los muito. Nesses casos, eu acho que é legal entupir a pessoa de remédio se tiver um psiquiatra para indicar. A gente tem que trabalhar em parceria com os médicos, tá bom? A gente precisa fazer isso. Eu me lembro de trabalhar em Canela uma época e tinha o doutor Laranjeira lá que ele sempre indicava consultantes para mim e eu, quando chegava uma pessoa totalmente desequilibrada fisicamente, eu via que eram coisas mais graves, eu fazia todo o meu trabalho, pedia para a pessoa voltar, mas dizia, você tem que complementar com o doutor Laranjeira. Que delícia, esse é um novo mundo. Pode acreditar, os médicos, os hospitais do futuro, são verdadeiros centros, verdadeiros centros tecnológicos que a pessoa passa por uma batelada de tudo em que existe lá, sim, a oncologia, existe lá os médicos fazendo cirurgia, tirando órgão, consertando coisa, transplantando, com certeza precisamos disso, usando remédios incríveis, mas existe toda uma abordagem junto. E eu acho, do fundo do meu coração, sempre falei isso para a Patrícia, que são os profissionais que estão na academia, que estão no meio científico, que vão mudar a realidade. Quem aqui é médico, enfermeiro, ou psicólogo, a responsabilidade de vocês é maior, pronto. Por quê? Por causa da prova social, da credibilidade que a profissão de vocês dá. Então, quando você vê médicos, enfermeiros, psicólogos, psicanalistas, totalmente fazendo o seu trabalho, mas sabendo que o lado, o lado, não vou falar nem espiritual, porque tem gente que associa com o espírito, mas o lado extrafísico da cura e da saúde é totalmente importante e que as pessoas que estão nos hospitais, que são verdadeiros heróis, eles estão pegando a consequência, eles nunca conseguem tratar a causa. Mas se já está na consequência, tem que operar, tem que dar remédio, tem que costurar, tem que fazer o que tem que ser feito. E nós estamos aí para associar terapias. Bom, então, essas são as três perguntas que você deve fazer. O seu trabalho precisa ser de ajudar o seu consultante nesses três focos básicos, mostrando a cada consulta o progresso percebido. E como é que a gente faz isso? Eu desliguei de novo. Como é que a gente faz isso? A gente ajuda que ele conquiste esse processo a cada etapa. De que jeito? Olha, eu... Começou o nome? Sandra. A Sandra chega lá e está no consultório dela atendendo, seja o consultório em casa, seja o consultório onde está começando, seja o consultório profissional, seja o que for, seja o banco da praça. E você precisa montar um tratamento de fitoadergia com o foco em ajudar a pessoa a desbloquear o que está atrapalhando ela de ter prosperidade. Você será próspero, saudável e feliz ajudando o seu consultante nisso. Gente, a sua meta é ajudar o seu consultante a ser feliz, saudável e próspero. Ele precisa reconhecer. Lúcia começou a atender o Bruno e depois que o Bruno foi na Lúcia, a prosperidade dele melhorou, a saúde dele melhorou, os relacionamentos melhoraram. Caramba, eu adoro ir na Lúcia, porque melhorou isso, isso e isso. Como que a gente fica consciente disso? A gente fica consciente disso sendo mostrado. Próxima consulta, o que você vai fazer? Fulano, vai fazer as mesmas perguntas e anotar a data. E aí, o que você vai fazer? Olha, na última conversa que nós tivemos, você falou aqui que o seu nível de prosperidade era 4, está em 6. Por que você acha que melhorou? Nossa, eu não tinha percebido. Ponto. Entenderam? Ah, fulano, você disse aqui que você queria atingir a meta tal e que você estava longe demais, está totalmente frio, totalmente longe dessa meta. Agora, você disse que está perto, o que mudou? Caramba, é mesmo, mudou. Ele começa a mudar o foco dele e você está atento ao foco dele. E essa é a grande diferença. Estão entendendo? ele vai começar a perceber valor. Em outras palavras, é que, por que eu fiz uma brincadeira com vocês? Vocês gostaram do caderno? O que eu fiz com vocês? Eu não trouxe atenção para vocês perceberem o valor do caderno e eu fiz de propósito antes de começar a palestra. Embora, eu vou dizer para vocês, na nossa turma lá, o que a gente faz é para dar o melhor mesmo. A gente gosta de ser vivo, vocês já perceberam isso. Quando eu falo, olha em caderno, a gente caprichou, não é um caderno comum, a gente quis dar um caderno bonito para guardar, de lembrança, recordação, sei lá. Eu ensinei vocês, eu estimulei vocês, eu eduquei a palavra que a gente diz para perceber o valor do caderno. É provável que muitos de vocês falam, nossa, o caderno, que bonito que eles fizeram. Então, olhe para esse caderno quando vocês chegarem em casa e lembre que você tem que educar o seu consultante a perceber o valor do que você faz. Tudo bem? E isso é uma linha tenda. Então, voltou a próxima consulta, vai falar das metas e vai dizer a nota velha que o consultante teve. Entenderam? É simples assim. Aí, gente, eu preciso dizer para vocês, a parte mais importante do método é colocar em prática. Certo? Eu me lembro uma vez que eu morava em Porto Alegre e daí eu fui lá numa academia e me matriculei. E eu fiz o pacote para um ano. Eu não emagreci, eu não fiquei forte, eu não fiquei saudável. porque eu só fiz a matrícula. Eu não fui. Tá bom? E por que eu quero muito estimular vocês a saírem daqui com uma nova pegada, com uma nova percepção, com uma nova sintonia? Sabe por quê? Porque eu me lembro de atender a Fátima e eu falo o nome dela porque é autorizado. A Fátima tinha 32 anos e ela foi diagnosticada com esclerose múltipla. E eu digo para vocês, graças à Fátima, muitas coisas da fitoanervética existem, muitas coisas do nosso trabalho existem. E ela falou, olha, o médico me apavorou, uma das coisas que a gente vai ter que aprender a trabalhar é a desprogramação do diagnóstico perturbador. Quando a pessoa chega com o diagnóstico, muitos sobrevivem e nunca mais passam pela doença. Mas é comprovado que muitas pessoas vão ter um diagnóstico de câncer em que o médico deu um ano de vida, seis meses de vida, a pessoa morre um mês. Sabe? Então, um dos nossos trabalhos é desprogramar diagnóstico perturbador. Concorda? Vamos ficar atentos a isso, tá? E isso é maravilhoso. A pessoa acabou o mundo para ela e você vai ajudar a mostrar que existe um outro mundo. E nós começamos a trabalhar com a fitoanervética. Para vocês terem uma noção, o livro da fitoanervética estava saindo, não existia livro ainda. Ela tomava chá de pêssego de noite e tomava nivelador de manhã. Era um puro à noite e um nivelador de manhã. Não era a fitoanervética como vocês conhecem hoje. E a Fátima regrediu na esclerose múltipla. A gente sabe que muitos tratamentos fazem com que a esclerose múltipla pare um pouco, mas regredir. E ela voltou para os seus médicos e o que aconteceu lá? O médico falou acho que tem um problema no exame ou é um tipo de esclerose múltipla que nunca foi catalogado. E eu me lembro que um dia eu cobrava oito reais por consulta. Mais cinco reais dos chás. E um dia ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e ela falou Bruno, eu preciso te falar uma coisa. Foi quando eu me mudei da cidade de Nova Santa Rita para Porto Alegre, não, para Serra. Vim aqui para Serra e ela sabia que a gente não ia se consultar mais, a gente não ia se ver mais e ela olhou com os olhos cheios de lágrimas e falou assim para mim você não pode pelo bem da humanidade pelo bem de pessoas que eu conheço que não quiseram vir aqui ela me falou só aquele dia com lágrimas nos olhos por bem de pessoas que não quiseram vir aqui ter a beleza que eu tive a maravilha de cura que eu tive porque você cobra oito reais. As pessoas acham que não é possível conseguir algo com alguém que faça de graça ou com alguém que cobra pouco. por favor você vai começar um novo caminho no celular vai sair o seu livro ela pediu para mim comece a cobrar diferente porque o que você através do seu trabalho proporcionou para a transformação acontecer na minha vida não tem preço. Então eu quero trazer para vocês estou terminando a minha primeira palestra quero trazer para vocês essa importância o fato de vocês decidirem não cobrar ou não atender ou não ir para o consultório não é decisão só sua. ralô quem mandou vir no primeiro encontro brasileiro de fita de gê você sabe que eu sou bravo ou não? não? quem sabe que eu sou bravo? só isso? oh beleza que coisa quer dizer que os chazinhos estão me mudando né? tá legal então eu sou bravo principalmente quando eu falo nisso eu quero que vocês saibam que aquilo mudou a responsabilidade começou a ser de um outro jeito e eu quero que vocês entendam também que talvez eu não tenha contado essa experiência meio que íntima eu estava saindo meio que peladão do chuveiro e enxugando a cabeça aqui assim e tal enxugando a cabeça eu já estava estudando as plantas mas não tinha coragem de terminar aquele livro preguiça caramba o primeiro livro é o mais difícil viu gente depois você escreveu o primeiro vários outros e enxugando a cabeça aqui assim daqui a pouco me veio no ouvido audível a intuição audível se você não terminar esse livro nós vamos dar pra outro e pra Leonino você nunca pode dizer assim Bruno você pode pegar essa cadeira e colocar lá no teto ah posso Bruno eu duvido que você pegue essa cadeira e coloque no teto e aquilo no meu ouvido foi um desafio tão grande que se eu não me engano 40 dias depois eu tinha conseguido pedir demissão da empresa que eu trabalhava pra começar a fita energética e agora nesse momento eu tenho que segurar a emoção porque senão estraga a palestra eu tenho que dizer pra vocês ainda bem ainda bem que eu tomei a decisão naquele momento e eu tenho certeza absoluta que eu fui um dos canais pra transformar a vida das pessoas mas não vejo a responsabilidade nas minhas costas nas costas da Patrícia a responsabilidade está dividida com vocês e com tantos outros vocês tem responsabilidade de transformar a vida do mundo só ser bonzinho não resolve os problemas do mundo vocês sabem disso então eu quero deixar a mensagem da Fátima pra vocês que me pediu pelo amor de Deus que quanto ela teve de mudança o quanto que ela teve de beleza na vida dela por conta de um tratamento com ervas era nitidamente com ervas era puramente com ervas e radiestesia o tratamento e ela se purou de uma esclerose múltipla teve uma sobrevida e eu quero que vocês saibam que a sua confiança no consultório a sua estrutura mesmo que seja o seu consultório pequenininho o meu primeiro consultório era de mesa de armar sabe essas mesas de bar de escola de brama só que era branca era o meu primeiro consultório com o chão no chão tá certo? foi assim que eu comecei era o que eu tinha então lembrem da Fátima e faço a diferença pra vocês e assim eu me despeço da primeira palestra obrigado gente obrigado gente Obrigado.